Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Hau Tenti Games Dessa vez aqui pessoal trazendo pra vocês um comando aqui no Minecraft Que adiciona 5 novas TNTs sem você precisar instalar nenhum mod Cara, sensacional esse comando aqui Pra isso você vai precisar daquele nosso famoso e básico comando de bloco Pra quem não sabe pegar um comando de bloco é só digitar barra give o seu nick do Minecraft E depois digitar comando de bloco E também galera, pra vocês ativarem esse comando Vocês precisam acessar a descrição Que eu vou deixar um link com esse comando mega gigante aqui que eu acabei de colocar no comando de bloco Pra vocês poderem colocar no seu Minecraft também, ok? Depois de colocar o comando você ativa ele Vai acontecer essa mágica aqui de chuva de comando de blocos E tudo vai estar funcionando Basicamente agora você consegue ter 5 novas TNTs no seu Minecraft Sem precisar instalar mod nenhum A primeira TNT que você consegue fazer aqui Basta você pegar 5 TNTs do seu Minecraft normal E um bloco de gravel Que você vai fazer a TNT gravitacional Quer ver ó, basta você chegar aqui no chão Dropar 5 TNTs 1, 2, 3, 4, 5 E um bloco de gravel E você vai fazer uma TNT gravitacional Galera, isso daqui pode lagar um pouquinho o seu Minecraft Então, pra quem não tem computadores muito fortes Até o meu não é muito forte Toma cuidado pra isso não acabar travando o seu mundo Mas o legal é que você consegue ter TNTs novas aqui no seu jogo Bom, você colocando a TNT gravitacional no chão Você vai lá e ativa ela como se fosse uma TNT normal Como qualquer outra Só que ela, galera, tem uma explosão diferente Se liga só na explosão dessa TNT gravitacional Ela cria uma parede e começa a jogar os blocos inteiro pra cima Olha isso Depois vira Nossa, cara Isso daqui vai destruir o meu mundo Caraca Mano, é muito forte Quer ver ó Vamos tentar soltar uma TNT gravitacional Aqui nessa vila desses NPCs aqui Cara, desculpa, villagers Nada contra você Só deixa eu olhar o que tem nesse baú Olha, tem dois ferros Uma espada de ferro e um peitoral Cara Tudo pelo bem da ciência Então eu preciso testar aqui minha TNT gravitacional Eu vou colocar ela aqui em cima da casa, galera Vamos ver esse estrago Vamos olhar no que deu O estrago que, na verdade Vamos olhar no que vai dar esse estrago De uma TNT gravitacional ativada Aqui numa vila NPC Olha isso, galera Depois tudo vira chuva Começa a cair TNT do céu Como se não houvesse uma manhã O TNT gravitacional Se você quiser começar a explodir Pode ficar à vontade, tá? Isso que eu falei, galera Às vezes laga um pouquinho Então tomem muito cuidado Aonde vocês vão explodir E usarem essas TNTs aqui no seu jogo É... Nossa Caraca A vila inteira foi embora Meu Deus Olha, esse village ainda sobreviveu Ele ficou ainda aqui de boa De boa aça ali Tranquilo Bom A próxima TNT que a gente consegue fazer aqui Com esse comando Nós vamos precisar de uma TNT Uma TNT normal E uma tocha de redstone A gente pega as duas aqui, ó Vem aqui num lugar qualquer TNT e tocha de redstone Oxi Nossa Tá meio lagado, galera Nós conseguimos fazer Uma TNT A inverted TNT Deixa eu dar uma afastada aqui De onde explodiu tudo Porque ele tá meio que lagando o mundo O que que a TNT invertida ela faz Eu vou colocar ela aqui no No meio aqui da terra mesmo Porque basicamente, galera Ela inverte os blocos Vamos ativar a TNT A inverted TNT Valeu Até mais mundo Nossa, podia ter a galinha ali, né? Ia ser legal ver a galinha sendo sufocada pela TNT É... TNT Pode ir Quando você quiser Computador Computador Quando você quiser estourar uma TNT aí Não tem problema Ah, galera Enquanto isso Se vocês puderem Já deixam um gostei no vídeo E se vocês ainda não são inscritos no canal Se inscrevam aí agora E olha só A explosão dela, galera Ela meio que inverteu os blocos Quer ver, ó Eu tenho quase certeza Ah, não Ela não fez isso que eu imaginei De, tipo Pegar os blocos de baixo E trazer pra cima Ela só pega aqui os blocos de terra Que estão aqui E meio que joga pra cima Mas não deixa uma caverna embaixo, né? Mas essa é a inverted TNT Galera, eu tive que acabar Abrindo outro mapa de TNT aqui Então eu não recomendo vocês Explodirem vários tipos de TNTs diferentes No mesmo lugar Porque pode acabar Ah... Lagando um pouquinho o seu jogo Mas pra fazer a próxima TNT Que é uma TNT mais forte Você vai precisar de quatro pólvoras E um bloco de TNT Nossa, eu acabei pegando Uma aqui a mais Mas enfim Uma, duas, três, quatro pólvoras E um bloco de TNT Você vai fazer a TNT mais forte A Pared TNT Deixa eu colocar ela aqui no chão Vamos pôr ela Ah, eu vou pôr ela aqui do lado da Da floresta aqui E vamos ver o estrago que isso daqui faz, cara Isso daqui é um perigo Ó Pared TNT Mano Eu sei, galera Que ela é muito forte Ela é muito... Olha isso Caraca Olha Ela além de ter uma explosão muito maior do que a TNT normal do Minecraft Ela coloca fogo nas voltas... em volta dela, né? Então, bastante cuidado quando forem usar essa TNT aqui E a próxima TNT é uma TNT muito legal É uma TNT Troll Que você consegue fazer Você vai precisar de oito... Dropar oito TNTs no chão Então, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E você vai fazer a Infinity TNT E você fala Autente, como assim uma TNT Troll? É uma TNT, galera Que ela, basicamente, ela nunca vai explodir Ela sempre... você sempre vai achar que ela vai explodir Mas ela jamais estoura Olha isso Ela fica pulando Ela fica com esse aspecto dela de... Pulando de um lado pro outro Parecendo que vai estourar Mas não Ela só... Só faz isso É muito bom pra você colocar uma dessas Se você estiver no mundo Junto com... jogando com amigos seus Você coloca na casa do seu amigo E o seu amigo fica sem entender nada Porque você pode trollar muito ele com essa Infinity TNT Bom E por último, uma das melhores TNTs aqui, galera Desse comando É a Robin Hood TNT Pra fazer ela, você vai precisar de uma TNT E também uma flecha Cadê a flecha? Flecha, 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 flecha Aqui Robin Hood TNT Então, é uma TNT e uma flecha Olha que irado Essa TNT A força dela, galera Vou colocar ela Novamente aqui, ó No meio da vila Perto aqui das vaquinhas E dos villages Pra vocês terem A real dimensão De como é o poder dela Ó Quando ela explode Ela faz uma chuva de flechas, galera Na... Em volta dela Nossa Caiu flecha em tudo quanto é lugar Menos nas vacas Que estavam aqui do lado Calma aí Pera, vaquinha Eu quis... Eu quero estourar uma TNT do seu lado Aí, vai Não foge, não foge, não foge Vamos ver se vai dar certo 3, 2, 1 Uh Caraca Muito da hora A Robin Hood TNT Nossa, tá caindo até agora A flecha nas vacas Mas, bom, galera Eu espero que vocês gostem Desse comando aqui De novas TNTs no seu Minecraft Se vocês tiverem gostado Não esqueçam de deixar um gostei no vídeo O link desse comando vai estar na descrição Tamo junto, família Um grande abraço Valeu e fui Tchau 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 Tchau